Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho aqui trazer para vocês a estratégia principal para você fortificar E deixar a sua base muito forte e protegida contra as invasões Isso mesmo galera, já deixa o seu likezão aí de início de vídeo para fortalecer E foi mal aí pela minha voz, tá? Que eu estou gripado, então pode ser que já é um pouco diferente aí, tá bom? Olha aí, então caraca faz tempo que eu não entro Essa aqui é uma das minhas contas do zero, tá galera? Que eu comecei a fazer Cara, esse esquema das árvores aqui, invasão aqui para fazer Eu já gravei esse vídeo, tem o que? 3 anos atrás 3 anos atrás e nunca, eu já vi comentários e a pessoa Não, o esquema das árvores não funciona porque vão tirar, não sei o que Faz apenas 3 anos que eu utilizo esse método aí, tá galera, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, né? 3 anos, 3 anos, galera Foi mal, o que acontece? Esse esquema das árvores serve simplesmente para você proteger Ó, tá vendo como é que está aqui, ó? Essa foi a primeira, vou mostrar uma outra conta minha Que eu utilizei um outro layout, tá? Se você quiser até estar copiando aí Esse aqui foi o primeiro layout, eu fiz aquela primeira... Como eu não sabia das árvores, eu fiz aquela primeira proteção Enchi de parede de level 1, pode ver que está tudo quebrado aqui, tá vendo, ó? Eles nunca entraram aqui, ó, tá? Quebrou tudo, ó Horda de zumbi quebra também, parede de level 1, é uma tristeza, beleza? Então isso daqui, galera, se você faz isso daqui, rapaz, você sofre, viu? Sofre demais Esse esquema das árvores aí é simplesmente para isso Você protege a sua base, tá? Começa a juntar recursos, vai farmando, vai guardando os materiais para você estar evoluindo Não é para você deixar assim, entendeu? Se você quiser deixar, deixe, mas o importante é você estar farmando, beleza? Estar guardando aí os recursos para você estar evoluindo a sua base Evolui a sua base, evolui os seus baús, entendeu? Mas, com calma, entendeu? Porque se você chegar no level 150, sem a base protegida Cara, você vai tomar a invasão aí, os caras vão levar mesmo aí, tá bom? Então, olha aí, ó Eu vou mostrar aqui também todos os itens que protegem, que os invasores não passam Fica aí, tá? No vídeo aí, ó E a garagem também, galera Os invasores, eles não atravessam a garagem Eu coloquei essa garagem aqui, porém eu poderia estar colocando em qualquer outro local Tá, para estar protegendo Ela está protegendo essas três paredes aqui Ela poderia estar protegendo mais coisas Está protegendo só três paredes, tá? E outra conta, eu acho que está protegendo mais Tá vendo? Eles não passam aqui E aí, ó Um layoutzinho bacana, né? Caraca, faz tempo, deve ter muita coisa aqui Só que essa base aqui Ela ficou um pouco sem espaço Tá vendo que ela é pequenininha, galera? Então, ela ficou sem espaço Como é uma conta do zero Então, eu deixo ela aqui Talvez um dia eu entro nela aí Para estar jogando de novo aí Está fazendo umas lives e vídeos que eu não estou fazendo agora Ela fica aqui justamente para isso, tá? Então, amigo de verdade, boninho aí, tá? Deixa eu entrar na outra conta aí Para eu estar mostrando para vocês O layout lá da outra conta Esse daqui está tudo destruído, né, galera? Esse daqui eu entrei aqui só para mostrar Que esse foi o primeiro, tá? Começou tudo aí, tá bom? Agora vamos entrar ali na... Eu vou entrar na outra conta Que foi a... Essa outra conta aí Eu já sabia desse esquema E eu já fiz um layout aí bem bacana Mostrar para vocês aí, beleza? Caraca, mano Tem coisa que tem aqui, velho Tá bom, vamos entrar lá Galera, antes, ó Já está carregando ali o game ali, tá? Já vou mostrar para vocês aí Se vocês quiserem aí Está vendo nos canais do WhatsApp? Você pesquisa aí Dark Tutorial Games, tá? Ou você entra no link que está na descrição aí E tem os grupos aí Aí tem toda... Ó, eu posto um monte de coisa aqui, tá? E tá justamente isso daqui Que eu vou mostrar para vocês agora Que o Jota criou aí, tá? Beleza? Todas, ó Bada segura sem paredes Sem paredes Ou com uma camada só Eu deixo bem detalhada aí, ó São as cercas vivas Broto de carvalho Broto de pinheiros Os lados da garagem Sofá O puxo Pisa de jantar Ó, camas Fogão Guarda-roupa Pancada eletrônica Estação de acoplagem Pancada de mod de drone Banheiro externo Sistema hidropônico Né, ó Olha lá Pode ser usado também Os créditos do barco A TV Pode ser usado em feitos, tá? Ó, e olha aí, ó Esse aqui é o layout do Jota, tá? Cara interditada, né? Olha aí, ó Como é que ele... Se você quiser aí, ó Só tirar um print, tá? Se você quiser fazer junto aí Esse aí Os paús Você quiser entrar no grupo aí E pedir também o layout Tem aí o layout da minha base Tem o layout da base dele também Tem o layout da base da galera Tudo que você pode estar Pelhando aí Se caso você É... Pegar alguma referência Tá bom? Beleza? Ó, tô no evento aqui Cara, eu deixei em cima Do evento da comunidade, cara Mesmo? Deixa eu entrar aqui pra ver Essa é a antiga comunidade Ou é a nova? Essa é a nova comunidade Eu joguei nela, né? Deixa eu começar a entrar aqui Só pra... Ter uma ideia Já não mudou nada não, tá? É... Não vai ter como a gente interagir Desbloqueio futuro Tá bom Voltar lá pra base lá Que agora eu vou mostrar o layout dessa daqui Só um só Tá baixinho, tá? Vamos lá Essa daqui é a conta do zero mais recente Tem uma nova aí que eu tô fazendo Eu tô fazendo... Eu vou fazer uma nova É... Uma nova proteção, tá? Ela vai ser... Ai, gente Eu vou... Eu vou fazer uma nova Só que dessa vez Vai ser sem paredes Nenhuma, tá? Beleza? Que nem eu... Eu vi aí, mano É... Comentando Pô, eu não vou... Esse esquema das árvores não presta Porque pode ser corrigido E tal, não sei o que Cara, eu já expliquei como é que funciona, né? Você vai fazer aí É... A proteção E vai cuidar da sua base, pô Né, galera? Olha aí, ó Vai buscar e evoluir ela Você vai ter muito mais tempo pra tá evoluindo, né? Agora você vai ficar aí Ah, vai corrigir Ah, vai corrigir, pô Aí você não... Entendeu? Lá, tem que... Olha aí, ó Esse daqui já foi o layout É o mais bacaninha que eu achei, tá? Olha aí, ó Eu fiz a... Eu vou fazer a muralha aqui Agora eu não vou fazer mais, né? Eu ia fechar no level 4, né? Aí você que vai focar na conta Aí você... Né? Olha aí, ó Fiz a muralha aqui, ó Quebraram a horda de zumbi A horda de zumbi quebra a parede do level... Ó Aqui ela já tá mais inteirinha, né? Tá vendo? As hordas de zumbi lá quebraram Algumas aí, ó Tá vendo? Exato Preparado essas paredes aí, ó A garagem aqui, galera Olha o esquema dessa garagem Ela já tá protegendo essas paredes Tá? Já tá protegendo essas paredes Você pode ver que tá no level 1 ainda Tá? Fiz muitas invasões aqui Nossa! Olha aí, aqui tá os baús principais Tá vendo? Aqui tem outros baús também Aqui já teve um pouquinho mais de espaço Já daquela outra base Tá vendo? Olha aí, ó Como é que ela ficou layout dela? Daquina não precisa colocar, né? Ó Eu tive a ideia de fazer esse vídeo Justamente porque eu vi Criticando sobre isso daqui, tá? Falei, caramba, mano Isso é um esquema tão legal aí Pra galera O iniciante aí tá evoluindo Já começando a fazer invasão E a pessoa criticando o... O barato aí Que não tem nada a ver, né, galera? Beleza? Isso aqui é só evolução Caraca, isso aqui tá bagunçado, viu? Isso aqui é pra ajudar, mano, né? Você vai fortalecer a sua base aí De uma forma surpreendente, tá? Depois mais pra frente aí Aí você vai... Ó Aí você vai focando, tá vendo? Vai fazendo material Vai passando essa aqui pro level 3 Vai passando pro level 4, né? É... Futuramente ter os eventos aí Você já vai transferindo pro level 5, né? Quando você não precisar mais das árvores Aí você vai arrancar ela Sei lá Faz um novo layout Você vê que você já tá com o material Tudo bonitinho, né? Beleza? Já guardei material pra caramba Aí faz a mudança aí Da sua base Tá vendo, ó? Beleza? Então tá aí Todos os itens que pode estar protegendo, tá? Com a... Mostrando aqui pra vocês, tá? E vou ver se eu faço As lives aí Nessas contas aqui Bem, né, galera? Por aí Tô focado mais em evoluir a principal E agora a do zero aí Também, né? Beleza? Ó, tem aqui o baú Pra poder deixar Pra os eventos se levarem aí Esse é o vídeo de hoje Cara, se você assistiu até aqui Primeiro considere deixar o seu likezão Pra fortalecer Que isso ajuda demais Não vai embora com o seu likezão não, tá? Deixa aí Se é novo no canal Já se inscreva, tá? Pra você não perder nenhuma novidade Beleza? E deixa o seu comentário no vídeo aí Sobre o que você achou, tá? Que é muito importante O seu comentário no vídeo Que tá o tanto de cachorro Que eu tenho aqui, cara Vou usar essas contas aqui Pra poder tá gravando Alguns judiseiros aí Até no assentamento lá Eu acho que eu tenho um monte de Itens lá no assentamento, tá? Em breve eu posso tá fazendo Até um vídeo atualizado Sobre o assentamento Porém tem aí também, né? Eu vou... Tem mais o que mexer O meu layout do assentamento Ele tá completo já É... Aqui o layout do assentamento Deixa eu ver O que ele tá aqui É, não tá tão ruim assim também não Mas tá bem fraquinho O assentamento aqui, tá? Beleza? Que é gravou ficando por aqui Se você assistiu até aqui Cara A palavra-chave Pra eu mandar um salve No próximo vídeo É base, tá? Comentei base No vídeo Que vai aparecer o seu cardezinho Colocar o cardezinho da foto Do... Do canal aí No próximo vídeo Tá bom? Obrigadão pela presença Um grande abraço E... Fui! Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma